Fala galera aqui que a gente ta falando aqui aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de New StarSocket 5 galera isso galera vamo que vamo que estamos aqui na vice de liderança ali com 48 pontos o líder é a equipe do Santos galera mas bora todos aí pra ele perder pra gente ganhar aqui ó a gente vai pegar o Fluminense depois vem a equipe do Figueirense aí pelo Campeonato Brasileiro e depois também joga pela Série A joga e aqui a gente vai pegar o Curitiba aí pela Copa do Brasil a gente tá lá na semifinal já da Copa do Brasil bora ver que a gente consegue para a final aí do Campeonato galera então vamo que vamo aqui a gente vai pegar a equipe do Fluminense depois vem aqui a equipe do Figueirense vamo que vamo aí fazer esses dois jogos e aqui uma grande exibição contra o Atlético Mineiro que é o menor aí treinador mais 3 equipe mais 2 fãs menos 2 patrocinadores 0 e fama mais 1 a gente foi muito bem no último jogo aqui em dilema que tem com a gente namorada e tem patrocinadores bora em namorada porque a gente já foi no vídeo passado aí em patrocinadores então agora bora pro jogo aí contra aqui o time do Fluminense vai ser fora de casa aí lá no Rio de Janeiro bora em busca dessa vitória aí contra eles aí aqui a chuteira tá tudo certinho é isso aí vamo que vamo aí pro chuteiro e isso galera vai rolar a bola aí contra a equipe do Fluminense bora em busca dessa vitória aí pra gente que a gente consegue essa liderança aí em cima do Santos que tá ali é um ponto de vantagem ali da gente ó já tem um lance aqui pra gente vai pedir aqui pro Fidney dá ele tentou o chute ali vai pra fora tira de meta ali para a equipe do Fluminense jogar 0 a 0 por enquanto a gente até um contra-ataque ali pra eles olha o chute de longe pega ali nosso goleirão faz ótima defesa ali nosso goleiro olha a bola na frente quase que sobra ali com a gente tá um jogo totalmente equilibrado tem um lance aqui olha o chute de longe não foi pra fora pensei que o goleiro tinha feito a defesa chute pra fora ali o nosso companheiro mandou até um contra-ataque ele novamente pra ele olha o chute de longe fica novamente ali nas mãos do nosso goleirão ali tem um lance aqui pra gente bora tentar mais se contratar com nossa eu pensei que ele ia passar ele não passou ali nosso companheiro 0 a 0 por enquanto o Fluminense só tá tentando chute de longe ali mas não tá dando muito certo então eu pedi aqui um bom toque de bola aqui pra gente bora tentar ganhar na velocidade não vai dar então bora tentar deblar de play 1 de play 2 pode sair o primeiro gol pega ali o goleiro olha eu sei que nossa perdi o gol feito nossa perdi um gol já feito ali só era entrar com a bola e tudo eu chutei pra fora olha o ataque deles ali vem pressionando a equipe do Fluminense olha o toque de bola ali no meio ó contra-ataque nossa final do primeiro tempo aí 0 a 0 ali contra a equipe do Fluminense e o Fluminense vem jogando bem e a gente não conseguiu fazer o gol ali um gol feito ali que a gente recebeu a bola na cara do gol e a gente farra por no chute um bom desarma aqui nossa perdi a bola mas consegui desarmar novamente olha o chute forte tá lá no cantinho um pulo debaixo do goleiro e é 1 a 0 ali aos 52 minutos de jogo a gente consegue abrir o placa aí contra a equipe do Fluminense bora pro segundo tempo pra tentar ganhar não deu muito tempo pra pedir aqui na frente olha o bola lá na frente pra pedir aqui pro fundo e tá tentou chute nossa bola bateu nossa quase que eu consigo ali finalizar e a gente consegue fazer o segundo gol o nosso professor ali não gostou muito daquele lança para fora ali olha o ataca ali deles ali tira a zaga do esporte a gente a gente tá fora da área ali sai no contra-ataque tentou o lançamento ali tentar o desarma e conseguimos pedir na frente um belo toque de bola tirado em 1 tira de 2 pode ser o segundo gol tá lá dentro novamente 2 a 0 aí contra a equipe do Fluminense a gente começou hoje muito bem esse segundo tempo fizemos todos os cursos e contra a equipe do Fluminense então vamos que vamos 70 e pouco no jogo dá pra sair mais um? dá pra sair mais um? dá pra sair mais um e fazer um reto aqui na partida? será que dá? vamos que vamos aqui olha mais um contra-ataque aqui pra gente bora tentar fazer esse terceiro ou não toca aqui nosso companheiro nossa tô bem errado tô bem errado mas um lançamento na área olha o chute tá lá dentro 3 a 0 e 3 gol da gente a gente a gente jogou muito bem essa partida aqui contra a equipe do Fluminense é 3 a 0 praticamente é só torcer lá para a equipe do do Fluminense perder a gente consegue aqui um retwick que já era terminado faz tempo que a gente não consegue fazer 3 gols aí numa partida a gente consegue fazer aí no Fluminense esse final do jogo 3 a 0 ali contra a equipe do Fluminense a gente posicionamento mais 5 passo corto menos 4 finalização mais 10 agressividade mais 1 a gente foi muito bem aqui no jogo Fluminense chutou mais mas não sei porque não botou os outros chutes ali eu acho só porque eu estava chutando tudo fora ali da área ali e aqui galera teve aqui ó você foi convidado aí para conceder uma entrevista é a gente vai dar uma entrevista aí então eu tenho que prestar esse negócio porque na última entrevista que eu dei que eu dei a pico vai vir 1, 2, 2 nossa toda vez buga ela foi aqui ó nem vi essa aqui aparecendo eu acho que está congelado aqui não dá para eu ver qual foi onde foi o negócio então beleza a gente enterrou novamente na entrevista bora aqui por lá você estrela do jogo aí já jogou muito lá contra a equipe do Fluminense e aqui será que o Santos perdeu ou não perdeu? ganhou não sei para quem agora bora pegar a equipe do Figueirense tem aqui ó fantástico a exibição contra o Fluminense impecável sua finalização de perto foi impressionante tem ainda mais 4 equipe mais 5 é mais 5 a gente foi muito bem na última partida sim galera bora aqui a gente vai aqui comprar aqui galera um apartamento para a gente é vamos comprar aqui nosso primeiro apartamento aqui pronto comprado a gente tem agora tem um apartamento aí a gente está ali ainda com 29 mil agora nosso apartamento a gente tem no caça a gente não cansa mais então a gente já é muito bom já teve aqui novamente o NS Jornal aí bora ver ó quando foi perguntado sobre a opinião do treinador do Walsh sobre o Tic ele disse que o garoto é de classe ele tem muito talento mas na verdade tenho falado com o presidente sobre a trazê-lo para o Walsh Walsh não sei qual é essa equipe não hein deve ser uma equipe aí da Europa que eu nunca vi aqui não na América então bora aqui para o jogo tem dilema? é dilema não tem aqui sobre os nossos amigos seus amigos não estão felizes porque você não tem passado nenhum tempo com eles durante muitas semanas é tá difícil tá puxada aí nossa carreira mas depois passar um bom tempo em nosso foi para uma baixa de nosso coisa ali com nossos amigos mas depois a gente vê isso aí ó bora para o jogo a gente pegar o Figueirense vai ser na nossa casa com o nosso torcida é isso galera vamos que vamos aí contra a equipe do Figueirense aqui a gente jogando aí dentro de casa com o nosso torcida a gente vem de uma boa vitória aí contra a equipe do Fluminense olha toque de bola já abriu para cá ali do Figueirense 1 a 0 nossa graça 4 minutos de jogo ali o Figueirense bota para cima e já abriu para cá acho que começou maior aqui no jogo bora tentar reverter esse aí 1 a 0 ali para eles tocar aqui na frente pedir na frente nosso pedra não é o serviço não pega que eu coloco botão 1 a 0 ali para a equipe do Figueirense aos 4 minutos do jogo mas tem mais um ataque ter essa bola daí olha toque de bola tentou lançamento não foi muito bem olha o toque de bola ali no meu campo o Figueirense vir para cima com a tua vida lá na frente ele tocou nas costas mas tem um contra ataque aqui para a gente bora tentar fazer esse contra ataque abre esse placar abriu a gente corre abriu a gente corre chuta e vai para fora quase ali que a gente consegue fazer um empate ali contra a equipe do Figueirense olha o toque de bola pediu na frente um bom toque de bola toca aqui na frente nossa toque mal muito mal esse toque de bola comandei olha tem uma falta aqui na entrada da área aqui bora pedir aqui bora ver se ele vai é não tocou tentou tocar no outro companheiro a bola passou por mim nossa quase que eu consigo ali pegar essa bola ele jogando o pin ali no jogo mas a gente também estamos tentando em busca do gol e intervalo de jogo 1 a 0 ali para a equipe do Figueirense nossa a gente deu dois chutes contra um deles ali eles chutaram foi bem ali um chute e um gol muito bom na partida da equipe do Figueirense olha o toque de bola que atacou aqui na gente para tentar mais contra-ataque para sair desse daqui nossa entra velho olha o toque de bola pegou no goleirão aí faz uma última defesa ali o goleiro da equipe do Figueirense tenta o lançamento na área toque muito horrível lá atrás do lançamento pediu aqui nossa tá impedimento sai impedimento olha que tem uma bola aqui para a China a gente tá jogando mesmo tão jogando muito bem ainda mas só o toque de bola que tá horrível olha o chute passa perto ali do goleiro ali nossa galera será que a gente vai perder aqui para a equipe do Figueirense a gente não tá conseguindo fazer aquele golzinho de empate olha o chute pegou no nosso goleirão ali bora ver o que ele vai fazer tentou o lançamento vou pedir aqui bom toque de bola bora tentar tá correndo mais com a gente ali já tá quase chegando na gente nossa desarmado é tentou o lançamento novamente na gente não consegue pegar bola nossa eu pensei que ele ia segurar mais um pouco é essa partida que eu acho que a gente foi muito é vai ser uma nota muito baixa lá quando acabar a partida o toque de bola só pensei o cara aí hein vou tentar conseguir esse contra-ataque aqui ó vou tentar conseguir esse contra-ataque sai pegou mas nossa agora eu pensei que ele ia fazer o gol da gente dá impedimento ali nosso companheiro de equipe 80 e poucos minutos de jogo se a gente conseguir só empate aqui agora porque a vitória não dá bora pedir essa bola logo aqui bom toque de bola vou tentar armar contra-ataque tira de 1 tira de 2 é final de jogo a gente não consegue um empate aí a gente perdemos ali para a equipe do Figueiredo finalização menos 1 escanteio menos 1 a quantidade diminui nossa esse jogo é só perder no jogo mas jogo bem ó deu 5 chute contra 1 ali da equipe deles e é isso galera aqui no próximo vídeo a gente vai jogar pela seleção brasileira a gente jogou lá contra a equipe do Uruguai no vídeo passado a gente conseguiu aqui a vitória por Uruguai no próximo vídeo a gente vai pegar a equipe da Venezuela aí pela é pela sul-americana 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 já está me esquecendo do nome aqui é South America aqui a Copa América é a Copa América aí em busca aí para a gente ir para a Copa do Mundo aí depois também a gente vai pegar a equipe da Colômbia e aqui bora ver nossa nota não é sabia 6.8 a gente foi muito mal no último jogo então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui a gente só conseguiu uma vitória e uma derrota aí para a equipe do Figueiredo então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe aí na rede social galera sejam seus amigos e até o próximo vídeo fui